Os servos de Deus devem ser fiéis, o apóstolo Paulo exortou-os de Salonicense e disse, pois a nossa exortação não veio de erro ou impureza, nem foi em engano. Mas como fomos aprovados por Deus para nos ser confiado o Evangelho, mesmo assim falamos, não como homens agradáveis, mas como Deus que testa nossos corações. Porque em nenhum momento usamos palavras lisonjeiras, como sabem, nem um manto para cobiçar, Deus é testemunha. Nem buscamos glória dos homens, nem de vós nem de outros. Quando poderíamos ter feito exigências como apóstolos de Cristo, um tese. 2, 3, 6, lição, os ministros do Evangelho não devem ser agradadores do povo. Eles devem entregar o Evangelho como inspirado pelo Espírito Santo, e eles devem fazer referência à Escritura com seus sermões. Deus ficará desagradado se algum serve falhar. Além disso, os servos de Deus não devem buscar o sucesso terreno à custa do verdadeiro Evangelho, eles não devem ser egoístas, e devem manter sua fé durante a perseguição e opressão. Jeová tem reservado todos os benefícios para os seus servos que permanecem fiéis até o fim. Ele abençoará os seus servos e os decorará com honra no céu. Oração, caro Deus, por favor, deixai-me ser um servo fiel perante vós. Ajudai-me a permanecer, sempre firmes diante de si. Dai-me poder para pregar o Evangelho sem preconceitos, mantendo-me honesto, e deixai-me permanecer fecundo para o vosso reino. Ajudai-me a permanecer forte durante a perseguição, e deixai-me manter a minha fé até ao fim. Por favor, ungi-me com óleo de alegria para continuar a compartilhar o vosso Evangelho através da Palavra. Porque em nome de Jesus Cristo eu faço os meus pedidos. Amém.